Dia Mundial da Saúde mobiliza a comunidade. Manter corpo e mente saudável. Com esta proposta, a Secretaria de Saúde de São Leopoldo promoveu uma grande mobilização nesta terça-feira, dia 7 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde. Um conjunto de serviços foi disponibilizado à população, como o teste do HGT, o teste de glicose, verificação de pressão arterial, avaliação odontológica com a finalidade de prevenir o câncer bucal, exercícios físicos e orientação nutricional. As atividades aconteceram no Centro Administrativo de São Leopoldo. Aparelhos de ginástica e um maulão, com a participação de todos os grupos do projeto Vida Saudável e também da população, fizeram parte das atividades. Além disso, os participantes puderam degustar frutas e aprender a identificar ingredientes prejudiciais à saúde em alguns alimentos, com análise de rótulos. O secretário Júlio Galperin se alentou que ações deste porte são importantes para conscientizar e instruir a população a tomar os devidos cuidados com a saúde. Del Marais Júnior para a TV São Leão, uma emissora da rede Comunidade de Televisão.